O Velório do Zé Carvoeiro 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 Olha e apertaram o nariz do defunto Saiu um copão, não ninguém entendeu O doutor tem negado que estava presente E saber como foi que o defunto morreu O defunto fechou logo a cara E a malandragem também se ligou A viúva se respondeu É melhor perguntar o defunto Doutor de Galá Deus é pra cima e a malandragem Deus é pra cima e o velório do Zé Carvoeiro O crente do mundo começou assim Sujou, sujou Deus é pra cima e a malandragem Deus é pra cima e o velório do Zé Carvoeiro O crente do mundo começou assim E fonte o morro, não falo O doutor delegado entrou logo em ação Gritando com brugo o presunto da presso Em nome da lei para a periguação Em nome da lei para a periguação Algemou o cadáver na hora E jogou na caçapa de um rabecão Levando o presunto do IML E a capacidade a gritar no refrão E a capacidade a gritar no refrão de galá Deus é pra cima e a malandragem Deus é pra cima e o velório do Zé Carvoeiro O crente do mundo começou assim Sujou, sujou Deus é pra cima e a malandragem Deus é pra cima e o velório do Zé Carvoeiro O crente do mundo começou assim Enquanto o difunto era auto-oficiado A alma do bicho lá no céu chegou Vai São Pedro que sabe do pó Também dando uma de investigador Foi aí que pintou o cabelo Dizendo malandro ele é meu convidado O pó que ele trouxe eu faço a cabeça Por isso São Pedro tá limpo e arregado O pó que ele trouxe eu faço a cabeça Por isso São Pedro tá limpo e arregado Aí limpou Deus é pra cima e a malandragem 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 Deus é Brasil, Deus é Brasil, nos trabalhos é carboeiros, Deus é todo mundo, Deus é Brasil, Deus é Brasil, Deus é Brasil.